Fala aí galerinha, agora partiu sair daqui Chega de perrengue E partiu casa Mais um pneu com macarrão agora Logo mais parar ali em Jaraguá, Jaraguá do Sul Parar pra calibrar o pneu e ver como que tá Se tá baixando muito a calibragem ou não Que a princípio pra mim aqui apareceu que deu uma murchadinha Até agora eu coloquei 42 libras Ou pode ser que pelo tempo parado que deu uma esfriadinha no pneu Mas eu Acho que não, não ia baixar assim tão ligeiro Guaramirim A BR ali já Uma casona E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o cara lá que foi fazer o reparo no pneu, né Daí perguntei Aceita cartão? Eu sei nada de dinheiro, ele falou que não Daí o cara só ficou triste, ele Então deixe Daí Daí tava com sete pila no bolso Fui e dei os sete reais aí pro cara Daí Eu falei Daí pô, não quer uma coca Alguma coisa Que tem, né No No posto ali do lado, né Daí o cara foi Comprou duas carteiras de cigarro Daí acabou fechando lá com sete pila Os vintão do macarrão Mas o cara tava desanimado Achando que ia perder a grana, né O cara tava desanimado PRF aí na frente, antes eu vim nesse posto aqui Tinha vindo aqui nesse posto, tem a borracharia ali E ainda tive que fazer um escambalacho Fiz a volta, o retorno, bem aqui O pneu tava totalmente murcho né Então quanto menos andasse era melhor Parece que lá é Jaraguá Não sei se não é o modo das antenas Não sei se não, não sei se não Aqui é a BR-280 Outra borracharia ali Outra borracharia ali Essa loja ali ó, Brick Motos, Pomerode Aí ó, seja bem-vindo a Jaraguá do Sul Outra borracharia ali ó, Brick Motos, Pomerode Aqui por Jaraguá é cheio das câmeras aí Por dentro da cidade Corupação Bento do Sul, só ir reto 60 por hora 60 por hora Corupação Bento do Sul, só ir reto E aí ó, Brick Motos, Pomerode E aí ó, Brick Motos Logo vamos passar pela van E aí ó, Brick Motos, Pomerode E aí ó, Brick Motos, Pomerode Aqui se não me falo a memória aqui em Jaraguá do Sul Ela é a cidade mais monitorada aí de Santa Catarina Basicamente pra onde você for Os policiais conseguem acompanhar você Assim pelo menos falam né Radarzinho Radarzinho E aqui também volta e meia muda o trânsito Rilusão 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 Rilusão